Bom dia! Sejam bem-vindos. Vamos à nossa aula de Global Training, madrugadores. Bora lá? Vamos buscar a vossa arminha. Esperem um bocadinho para só buscar a minha água. Agora já estamos preparados. Uma toalha, um colchão e não é preciso mais nada. Afasta os pés à largura da cintura, cruza os dedos das mãos e vamos começar por despreguiçar. Baixa os ombros ao colatas, projeta o peito na direção do teto e fecha, leve o queixo ao lado. Mantenha-se a fazer nesta posição, vou só mostrar de lá. Inspira, abre, baixa os ombros. Então, agora devemos crescer pela luna. Fecha e enrola. Poxos para baixo, o outro para dentro e para cima. Alonga o pescoço. Mais duas vezes. Inspira, expira, fecha, ativa bem o final. Puxa os ombros para dentro e para cima. Última vez. Inspira, abre, expira, fecha. Espira, expira, expira, estica do lado de cima. E agora solta. E vamos só começar por aquecer as articulações do trozeiro, o joelho, os ombros. Comecem a subir um pouco mais os braços. Sentirem bem. Isso. Solta, solta e solta. Solta duas vezes, flexão embaixo. Um, dois e só. À medida que vocês sentem que estão a ficar mais quentes, baixam um bocadinho mais a bacia. Desce, desce e solta. Desce, desce e cima. Agora, começa a descer um bocadinho mais a bacia. Desce, desce. Atenção aos joelhos. Eles não devem passar a linha dos dedos dos pés. Agora, desce. Atenção aos ombros. Também não devem subir. Baixa as omarcladas. Desce e logo fica lá em baixo. E fica. Desce, desce. Um, dois. Baixa os ombros. Três. Ativa bem o abdominal. Não deixem o joelho ir para a frente. Como é que vocês viram? Olhem para os vossos joelhos e sentem o peso mais nos campanhares. Um, dois, dois, três. Puxa o cotovelo para trás. Alonga bem o pescoço. E aqui, muito importante, para que o exercício seja refluído e não esteja bloqueado os vossos joelhos, para que vocês soltam naturalmente o calcanhar. Quem quiser mais forte agora, estica o braço que vai atrás. Olhem para trás. Três. Quatro. O próximo exercício, vocês podem sempre manter esta variante. Agora, podemos fazer a mesma coisa com o trabalho do joelho. Bora. Sente. Já vamos começar a sentir mais calor. O coração bater mais rápido. É bom. Alonga bem o pescoço. Topo da cabeça para o teto. Agora, tope as duas mãos no chão. Faça os pés à largura que quiser. Arde a entrada fora. Agora, duas. Três. Deixe e solta. Quatro. Não deixe um tronco. O erro mais bom é este. Está bem? Isto está errado. Não está errado. Só que isto não é o que eu pedi. Nós queremos aqui fazer uma flexão das pernas. Está bem? Não uma flexão do tronco. Portanto, deixe-me ser. Deixe e solta. Esta é a primeira variante. Atenção. Se vocês tiverem dor no joelho, não deixem tanto. Esta variante é mais simples. Agora, segunda. Deixe e solta. Dois. Junto aos pés. Três. Atento. Ar fora quando vai para cima. Seis. Fique em baixo. Primeira hipótese. Põe os cotovelos no antebraço e no joelho. Segundo hipótese. Começa a descer. A posição de cólperas. A posição de cólperas é uma posição espetacular. No entanto, se vocês não estão acostumados a fazer, ela faz com que o vosso corpo tenha de ter uma determinada amplitude. Portanto, a nível do tornozelo, do joelho ou das costas. Está bem? Se não estiverem muito habituados, comecem com calma. Os calcanhares em cima. Está bem? À medida que vão ganhando confiança, puxa o calcanhar para baixo. E agora, em quatro apoios, com os pés. Vamos mostrar lá. Vocês podem estar fazendo de frente para mim. Dedos dos pés sentidos no chão. Força no abdominal. Agora fica. Contraia o abdominal. Afasta os dedos das mãos. E agora caminha com as mãos para a posição de agachamento. Está bem? Agora lá. A primeira hipótese é esta. Fica aqui. Toca com as mãos no chão. Agora sim, vocês têm de fazer uma flexão com café. O objectivo é ir para o chão. Quem consegue mais forte vai ao chão e faz uma posição de força e empurra ao chão. E quando volta, o agachamento. Está bem? Vamos lá. Fica. Os pés afastados na cintura. Tem de ficar só as mãos e as mãos nas costas. E avança. Quatro. Agora. Fica. E quatro apoios. Cinco. Empurra ao chão. Desce a bacia. Fica. Seis. Falta duas. Dois. E sete. E fica. E sobe. Deixe e sobe. Duas. Guarda. Deixe e sobe. Três. Quem quiser. Quatro. Torce. Seis. Esta é a primeira hipótese. Sete. Segunda. Oito. Nove. Alonga o pescoço. Dez. Comecem a fazer isto. Erro super comum. Alonga. Recolhe o queixo. Padilha dentro. Última. E se solta. Espero que já estejam mais quietinhos. Agora estica tudo em cima. Os peitos agora estão juntos. E as mãos vão mais longe possível. Portanto. Se vocês não conseguirem chegar ao chão. Não há problema. Podem dobrar um bocadinho os joelhos. Se tiverem hérnias ou dores nas costas. Vem conseguir ir até lá abaixo. Baixa o pescoço. Descontrai. Dobro os joelhos. E desenrola devagar. Bora. Então. Com a mão direita ao chão. Pé direito ao lado. Eu toco. Simplesmente. Da perna esquerda. Ardente. Vai fora. Uma. E duas. E três. Inspira ao lado. Inspira quando são. Quatro. Cinco. E seis. Força. Sete. Oito. Mais quatro. Nove. Deixem descer o mais possível a bacia. Deixem. Vamos ao lado. Onze. E fica. As mãos vão puxar para trás. E o joelho vai puxar para cima. Dois. Força. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Esse pé vai à frente. E desce. E empurra. Com o pé na frente. Com o peso do corpo na trás. Duas. E três. Três. E quatro. E cinco. Seis. Sete. Fica lá. Força no abdominal. Baixa os ombros. E torce. Um. Podem fazer o exercício. descer em cima. E a descer. Tá? Ou então. Desce. E torce. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Levant. Cinco. Seis. Sete. Faltam quatro. Agora. Quatro. E três. Duas. E junta as pernas. Baixa. Agora, volta a esticar tudo e deixa descer. Aqui o objetivo é que vocês sintam de andar as pernas. Deixa descer a cabeça, os ombros e o esposo. Liberta toda a atenção dos ombros. Puxa o bóssis para o pé. Dobra os goleitos lá dentro e interrola o quadrinho. Agora, lado esquerdo. Toca e sobe. Uma, duas e três, quatro. Ar dentro, quando baixa, cinco. Ar fora, seis. Quando vem ao centro, sete. São mais quatro. Quatro, três e duas. Agora, para o próximo. Mãos para trás, o olho para cima. Dois, três. Porção nas costas. Cinco, seis, sete, oito. Mais quatro. Quatro, três, dois. Essa perna para a frente. E desce. E empurra. Ar dentro, parte de fora. Isso. E desce. E solta. Vamos ficar lá à frente. E torcer. Torce embaixo ou torce quando vem em cima. Bora. Duas. E desce. Duas, quatro. Cinco. Seis. E sete. Abre-te. Junta aos pés. E solta à frente. Vamos ao colchão. Coloque o colchão assim nesta posição. Vem um bocadinho da água. E vamos deitar do lado. Vamos começar com a perna direita. Cabeça para o lado esquerdo. E eu encaixo o cotovelo bem abaixo do meu ombro. Perna abaixo dobrada. E a perna de cima está esticada fora do chão. O braço livre. Para já aqui na cintura só. Subir. Um. Dois. Voltar-se ao lado das três. Nas costas. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Daqui. Circo à frente. Um. Dois. Três. Força. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Daí vamos subir a bacia. Pousando o pé no chão. Sobe e desce. Um. Dois. Três. Força no braço de apoio. Encaixa bem a soma ou quarta nas costas. Puxa para baixo. Fica em cima. Sobe a perna. Agora outra vez. Um. Dois. Três. Quatro. A mão no pescoço. Seis. Sete. Circo à frente. Um. Dois. Você não caminou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vira. Faz prancha de portovelos. Contrai o abdominal. Contrai o glúteo. Não deixe sentir a cabeça. Pés para dentro. Força no abdominal. Respira fundo. Descobre. Descobre. Pousa. Descobre. Descobre. Daí. Flexão de braços. É só afastar as mãos. Até mais do que a linha do ombro. Não há problema. A cabeça avança. E eu tenho de descer. Inspiro. Inspiro. Respiro para frente para cima. Cuidado com isto. Arriba o abdominal. Queijo para dentro. Para dentro ou para fora. Agora duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais duas. Nove. E descansa atrás. Para a posição de cóperas. Podem ficar só aqui nesta posição. Um então de cóperas. Esta é a segunda hipótese. A terceira. A louça devem sentir o tendão daqui a desalandar. Baixa o zonco do pescoço. Avança para a prancha. Ativa o abdominal. Ativa o glúteo e empurra. Uma. Agora avança. Não deixa cair a cabeça. Peixe para dentro. Afasta bem os dedos das mãos. E vai para trás. E avança. E agora fica lá. Primeira hipótese. Ficar os leis no chão. Se for quem é com dois nos pulsos ou nas costas. Segunda hipótese. Prancha assim. Terceira. Sai no pé. E agora o outro. Troca. E troca. Faltam quatro. Troca. Força no outro final. Faltam duas. Troca. O outro. Descansou. Depois temos feito. Basicamente três exercícios. Respelação e braço. A prancha iria voltar. E a prancha aplicada. Só com um pé. Toda a nossa musculatura. Deve trabalhar em fecho. Vamos abrir. Mãos para trás. Quem consegue. Leva as dedos das mãos para o chão. Objectivo. Puxar o oito para o teto. Rodando o ombro. Para fora. E se sentirem capazes. Extensão da cabeça atrás. Fica lá. Uma. Umas. Três. Quatro. Boa. Está tudo ok? Ora bem. Falta o outro lado. Vamos lá. Cabeça agora deita para o lado direito. E vamos trabalhar a perna esquerda. O braço direito. Cotovelo bem debaixo do ombro. Não ficarem aqui. E empurra. Portanto, tem que sentir este braço ativo. Força no abdominal. E a perna vai começar a subir e a descer. Um. Dois. Dois. Quatro. Dois. Cinco. São oito vezes. Sete. Para a frente. Roda. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Atrás. Um. Dois. Três. Força nas costas. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pouso o pé no chão. Sobe e deixe de pacia. Um. Dois. Desce. Força no braço de apoio. Braço direto. Cinco. Seis. Sete. E fica. E a mesma coisa. Perna. Dois. Deixe. Atrás. Sobe e desce. Pequeninho. Seis. Sete. Rotação à frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vira para a prancha. Agora imaginem que na sequência da aula vocês já estão muito cansados. Pranchas de cotovelos e joelhos no chão. Está bem? A minha opinião é sempre preferível fazer o exercício mais fácil, bem feito, do que estar a tentar fazer o que eu estou pedindo tudo mal feito. Não é falar muito. Portanto, sintam os músculos que vão trabalhar. O braço, o tronco abdominal e o glúteo. Com o braço eu tenho de fazer isto. Tenho de puxar a minha parte atrás do braço como se tivesse um fio na direção do meu tronco. Que é para não estar ali. Força. Primeira hipótese. Segunda, terceira. Toca. Com os joelhos no chão. Dois. Três. Não deixa de ir a cabeça. Quatro. Cinco. Seis. Ativa bem o abdominal. Sete. E agora um joelho cada vez. Dois. Força nos braços. Força na barriga. Cinco. Seis. Sete. Oito. Toco ao lado. Aí a garrafa. Dois. Três. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Doze. Descansa. Fazendo os calcanhares. Agora mãos. Fá estão. Agora coleção de braços. É claro. Eu por exemplo vou fazer a primeira variante. Joelhos no chão. É como eu me sinto mais confortável. E como eu sei que faço com a melhor instrução possível. Quem for capaz. Tira com o maior joelho. Os joelhos no chão. E faz aqui. Bora. Uma. Duas. Três. Deita o lado de fora quando empurra o chão. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E descanse. Essa é a primeira hipótese para descansar. Segunda aqui. E a terceira. De cócoras. Mobilizem bem o vosso tornozelo. Sintam o alongamento da planta do pé. É muito importante. Do tendão daqueles. Do gêmeo. Há cinco, mas aqui em cima. Está bem? Tiverem sentido um lugar aqui em cima. Ótimo. Há problema. É bom. Vamos à prancha. E agora. Vamos puxar um pé ao lado da mão. Pé direito. Ao lado da mão direita. E esta é a posição de descanso. Está bem? Ar dentro, ar fora. Duas. Ar dentro, ar fora. Três. Três. E quatro. Inspira, expira. Cinco. Seis. Sete. Daqui vamos subir a baciar na posição em V. Alongamos. Empurra o chão. Desenrola. Volta a beber um bocadinho de água. E agora vamos aos nossos últimos cinco minutos da ativação. Está bem? O objetivo agora vai ser para vocês descansarem. Você bota aí mesmo de descansar. Está bem? Agora é para dar o máximo. Quem quiser até podem pôr uma musiquinha. Sim. Sintam que vai puxar por vocês. Está bem? Ao vosso gosto. Então vamos lá. Vou dar sempre várias hipóteses. A primeira é a marcha. A escorriga. E fica aqui. Claro. Força nas costas. Não estejam muito relaxados. Força na barriga. Força nas costas. O corpo todo está a trabalhar. Todos os músculos. Repaixa as almohadas. Quem quiser. Bora. Começa a subir os joelhos. Agora podem ter como primeira hipótese aqui. E a segunda. Vai. Sobe. Respira fundo. Costas direitas. Sobe os joelhos. Bora. Patilho. Força nos pés e empurra o chão. Os braços fletidos. Têm que ajudar. E calcanhar atrás. Ou então salta sobre o pé. Isso. Os braços devem ajudar. Segundo de trás. Para frente. Vai controlando a respiração. Quatro saltos sobre a esquerda. Troca à direita. Troca. Quatro. Quatro. Troca. Agora vamos ficar quatro sobre a perna esquerda. Equilibra. Dois. Três. Troca. E fica. Esta é a primeira hipótese. Fica. Quem quiser toca como no chão. Troca. Quatro. Troca. Troca. Dois. Três. Quatro. Troca. Troca. Controla o exercício com a perna da corda. Isso. Ok. Marcha novamente. Segunda hipótese. Calcanhar atrás. Terceira. Sobe. Sobe os pés. Sobe. Calcanhar até o outro. Está quase. Faltam dois minutos. Força. Braços altivos. Descostas fortes. Deixo a recolher. E agora eu vou saltar. Posso só fazer isto. Passo. Pequena flexão. Ou então eu empurro. Empurro o chão. Toco com a mão. Toca. Dois. Três. Olha a respiração. Atuar fora. Um pé para cima. Cuidado com o joelho. Para ele não ir para dentro. O joelho. A mão deve estar alinhado do segundo e do pé. Na linha com a tris tempríaca. Marcha. Isso. E agora. Primeira hipótese. Passo. Toca. Segunda. Bora. Afasta e junta. Terceira. Basta. Não deixa os ombros subirem. Baixa os ombros. Desama patas. E agora. Baixa. Volta ao exercício. Toca no chão. E só. Atua. Lembram-se que este era a primeira hipótese. Segunda. Ar dentro. Ar fora. Fica. Respira fundo. Voltamos à prancha. Então, ora lá. Prancha. Segunda hipótese. Joelhos ao peito. Tá? Vamos estar de lado. Fica lá. Podem ficar aqui. Podem fazer um joelho de cada vez. Vou direto. Mais oito. Bora. Mais oito. Só falta oito. Descansa. Muito bem. E agora, vocês devem estar a sentir o coração bater super rápido. Cheio de calor. Agora, aqui sim. Vem com um banho de água fria. Sabe mesmo bem. Sabe e faz bem. Vamos ler. Vamos ler. Todo isso. Senta. Quando nós tomamos banho de água fria, os nossos canais. Portanto, o sangue passa pelo nosso corpo. De uma forma natural. Não é? E quando nós energizamos. Portanto, na pé temos a palmosquia venosa. Cada vez que nós andamos, o sangue começa a circular mais. Bom, depois de terem feito esta aula. E depois de terem feito estes exercícios, o vosso corpo está todo quente. Se tomam banho de água fria, é como se as vossas células e os vossos vasos sanguíneos fossem contrair e bloqueassem de uma maneira assim simples. Limitassem todas as toxinas. Vocês, nós temos todas as toxinas dentro do corpo e nesse momento, há uma limitação das toxinas. Quando o corpo chega em contacto com a água fria. Tudo bem? Então, experimentem. Comecem devagarinho. Na água morna, depois no fim, agora no verão, sabe mesmo bem. Claro. Sentados, confortavelmente, a lanchar as costas. Ainda bota lá de cara. Sintam o vosso peito a abrir. Juntas a não placa as respostas. Queixo a recolher. Topo da cabeça para o teto. Tomem só consciência de como é que está o vosso corpo. As sensações que vocês estão de sentir, como eu gostava de dizer, calor. A frequência que a via está aumentada. Agora, já devem dar a sentir que está a começar, a voltar ao normal. Está a fugir. A camisar, se é normal. Muita vontade de tomar um gostar a ferir. E agora, comece a descontrair o descontraço a ferir. Um lado ou outro. Diverta a tensão que possa ter ficado a remolada na zona cervical. Esta zona aqui. E alonga este músculo, que é o trapézio superior. Vamos aumentar longamente este músculo. Cabeça para o lado direito. A mão direita puxa. E não interessa só a mão direita tentar puxar a cabeça. Está bem? Se eu fosse atrás da minha mão, já estava aqui. Eu tenho de fazer força contrária com o ombro, com o cotovelo e com a mão de lado. Portanto, neste caso, o meu ombro esquerdo, o cotovelo é a mão de lado. A esquerda puxa um para baixo e a minha mão direita puxa a cabeça para lá direito. Sim, então a mão está aqui. Agora a mão vai atrás e com a flexão lateral leva o peixe ao peito. E a mão cá atrás. E isso troca. Então lá. Faz o peito. Cabeça para o lado esquerdo. A mão esquerda puxa e ativa o ombro direito. O cotovelo é o ombro direito e o sentido contrário. Portanto, isto te estima toda a puxa para baixo. Uma direção e a mão puxa a cabeça em sentido oposto. Agarra atrás, fecha o peito. Isso, volta a descontrair, o pescoço um lado e o outro. E agora, para os dedos das mãos atrás, eu vou rotar o ombro para fora, para trás, empurrando as omopelatas para a frente e o peito. Vou mostrar-vos claro. Mais ou menos como fizemos à bocada, contávamos os joelhos, o objetivo é o mesmo. Abrir. Fizemos vários exercícios a fechar, agora temos que abrir a musculatura. Puxa o peito para a frente e para cima. E a cabeça. Primeiro olhar para o teto. Por exemplo, quem tem hernias na cervical, por vezes não é nada agradável, ou mesmo os médicos não aconselham. Não há problema nenhum. Faça um trabalho do peito e dos ombros, está bem? Quem pode? Agora, eu posso e sabe-me bem. Vou fazer. Deixo-te ir a cabeça e empurro. Respira pelo nariz. Sai devagarinho para sair. Eu enrolo. E vou descontar a cabeça e vou descontar e ir à frente. Deixo-te ir a cabeça, os ombros, o escoço. Agora, para o lado esquerdo, vou usar o potevelo esquerdo no chão. Agravo o pé para o direito. Agravo o pé para o chão, agravo o pé esquerdo. E alonga a coxa. Sinta o lado do lado aqui à frente. Daí, vou esticar as duas pernas para a frente. Estica, estica, estica e vai o mais longe possível. Pode ser nos joelhos, pode ser na canela ou nos pés. Puxa a barriga para a frente. Alonga agora a parte de trás da perna. E troca. Develo direito no chão, agravo o pé esquerdo. Alonga. As omampuladas juntam as costas à linha média do tronco. O joelho deve estar a puxar para trás e para baixo. Volta lá à frente. E, mais uma vez, eu agarro onde eu consigo. Tá? E puxo. Fica lá. Puxa a lado. O objetivo é que vocês não gostarem com as costas rotondas. Afastem-me. Se não conseguem ter a barriga a aproximar das pernas, com as pernas esticadas, não faz mal. Dobra os joelhos. E puxa a barriga para a frente. Agora descontrai e puxa o mais possível a cabeça para baixo. Depois desenrola. Passa a posição de cóperas. Ou então, levantem-se confortavelmente aqui. Tá bem? Quem gosta, vira a posição de cóperas. Descontrai. Aproveita para alugar parte interna da coxa. Sobe. Agarro cada uma das mãos no cotovelo e na bolsa. Então nós vamos assim, com o bebeirinho. E assim eu me despeço. Espero que tenham sentido bem. E até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto